One Fruit Simulator atualizou. É um jogo que eu ando jogando muito, literalmente. Eu gostei muito do jogo que eu tô viciacionis, tá ligado? Então, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês sobre as atualizações e o que tá rolando de novo aqui no One Fruit Simulator. Sim, eu mal comecei a jogar ele e ele já atualizou. Pelas informações que eu acabei... Pelas informações que eu acabei reunindo, eu descobri que esse jogo é feito por brasileiros, que ainda me deixa mais feliz, pra mostrar que a comunidade brasileira também sabe produzir jogos interessantes. E a pegada do One Fruit Simulator é que basicamente ele é um jogo de simulador de One Piece. Cara, eu tava muito sincero esperando um jogo por isso e eu gostei muito da dinâmica a qual eles fizeram, tá? E o mais legal é que tem como tirar PVP e fazer mais um monte de coisa. E eu vi que desde, tipo assim, em menos de 10 dias eles já atualizaram o jogo 3 vezes. E não é correção de bugs, e sim colocar coisas novas dentro do jogo. Agora, basicamente, tem um novo level cap, que é tipo um novo level máximo. Antes era 200, agora é 250, eu já tô no 234 e o Pando. E eles também adicionaram a nova ilha, que é o Baratie. Outra coisa também que eu acabei descobrindo é que basicamente existem apenas 4 frutas no momento, né? A Light, a Suna, a Pika e a Suki. Eu não sei como é que fala, Suna? Não, é essa daqui, ó. Ela é uma fruta que deixa invisível. A Suki, isso. E outra coisa também é que, mano, eu vou gerar mais uma frutinha aqui. Quanto que eu vou pagar pra gerar essa frutinha aqui? 150 quanto? Vamos pagar. Veio o que aqui? Outra Suki. Eu não posso guardar ela. Eu também não vou comer isso daqui. A Light, ela sofreu um rework junto com a queridíssima Pika. E aqui agora tem os ranks, né? Tem o rank de Beri, que tá sendo por Alonizinho ali. Tem o recompensa global. O que que seria? Recompensa global? Seria o dano. E tempo mais jogado. Caramba, nove dias. Os caras aqui tá try hard, mano. Eu não devo estar padecendo isso aqui. Nem sei se eu apareço. Mas, mano, no money muito menos, né? Porque eu acabei gastando agora. Ah, eu acho que isso daqui é o level máximo. Seria o level máximo? Pera, se for assim, a gente tá no rank? Ah, tá. Agora faz mais sentido, tá? Eu parei pra pensar e aquilo ali nada mais, nada menos que é... Imagina. O Bout, né, mano? Eu tô com 17 Bout. Eu ainda não tô caçando ninguém. Mas, como eu falei pra vocês, tipo, coisas novas foram adicionadas no jogo, né? Tipo, principalmente itens e outras coisas. Mas, é... Eu acho que esse... Quem que é esse daqui? Parece o Gold, mano. É... Eu sei que os bosses, eles tão dropando o item. Mas, eu não sei se exatamente quando a gente derrota, ele já dropa. Por exemplo, eu ganhei o Burus Glass aqui. Que ele... Eu não sei o que ele faz. Provavelmente deve estar fazendo alguma coisa. Não tá mostrando muito na minha skin. Mas, vocês tão vendo aqui, ó. Tem essa partezinha aqui. Quer dizer que eu peguei os itens aí. Eles também corrigiram algumas coisas, né? Tipo, pra vocês terem uma noção, né? Nessa update de agora, eles basicamente, eles mexeram no dano das coisas. E, mas o mais principal é que eles adicionaram o Baratie, uma arena pra batalha. Ou a ilha do Baratie, né? Mais novas missões. Mais um boss e acessórios. Que pode ser pra cabeça, pras costas e tipo uma espécie de armadura. E também, né? Agora eles colocaram, hoje, eles colocaram a Black Lag e os códigos que voltaram a usar. Então, a gente só tem que aproveitar, né? Inclusive, deixa eu ir pro Baratie, que ele tá pra cá, ó. E eu já vou lá ver se eu consigo pegar o meu estilo de luta, né? Imagina, pegar o Black Lag e ativar todos os códigos. Porque até agora, eu só ativei um pra poder testar se realmente tava funcionando. E, mano, tem código, hein? Ó, o Black Lag, caso você queira pegar, ele fica aqui, ó. Dentro do Baratie, no segundo andar. E tá aqui atrás, o Sandy. Deixa eu ver. 700k. Meu amigo, meu amigo aí entristeceu a gente. Mas, ó, pelo menos agora, eu posso colocar todos os códigos, né? Então, tem o código aqui, ó. A gente já pode pôr, que é o update que eu tinha acabado de colocar. Então, tipo, né, só pra deixar claro. Agora, tem esse daqui também, que é o Tanks Members. Então, a gente pode pegar ele também, dá 10 minutos. Os outros códigos que tinha antes, né, voltaram também. Então, a gente pode colocar esse daqui. Tem o do Inê. A gente vai colocando tudo aqui. Tem também o... Que eu acho que é a rapaziada que, tipo, tá apoiando o jogo, né? Tipo, não sei se é deles o jogo. E tem o do Jeff também. E pronto, mano, ó. A gente tem uma hora de bônus aí pra poder aproveitar de dobro de XP e as paradas. Então, mano, deixa eu farmar ali daquele pouquinho pra gente pegar o Black Lag e poder testar. E eu, sinceramente, tô pensando em pegar a Suna, né? Porque, tipo, eu tô com a Light. Mas eu não tenho outra Light. Eu queria girar. Quando eu tivesse, tipo, uma outra Light, eu queria trocar, né? Pra poder testar. Porque eu, basicamente, eu não lembro muito da Light antes do rework. Porque eu fiquei, tipo, pouquíssimo tempo com ela. Oxi. Ah, tá. Eu achei que eu tinha derrotado. Eu não derrotei, não. Eu acabei não testando ela, tipo, muito. Então, eu não lembro exatamente se mudou alguma coisa ou não. Bom que agora com esse dobro, meu filho, né? Vai upar aqui rapidão. Vamos ver o que a gente vai conseguir no final de só uma hora. Bom, vamos ver do que esse Black Lag aí é capaz, né? Eu já juntei os 700 e 1.000 BDs que precisava. E pronto. Ó! Deixa eu ver. Ó o chutinho. Pera, o Haki não vai pro pé? Ah, pô. Aí é tristeza, hein? Ó, já tô vendo ali que pra poder conseguir... Nossa, eu tenho com o Case, ó. Ah, é tipo um chutão no chão. Tá, eu vou ter que upar a maestria, né? É, eu só não vou fazer isso agora, porque, mano, eu quero terminar de upar o meu level e aproveitar o máximo possível de dobro de XP. Depois eu deixo só a maestria upando e tá tudo certo, né, mano? Não vou... Não vou desperdiçar agora. Pera, ah, eu já não tô mais tomando dano aqui. Então, tipo, dá pra ficar mais suave pra derrotar esses NPCs. Mas logo, logo, eu já pego o level máximo e aí tá de boa, mano. Essa missão... Ai, eu não peguei a missão. Deixa eu ir lá pegar a missão, porque essa missão... Mano, essas duas missões aqui é muito boa. Tipo, eu faço muito rápido. E... E, tipo, vale super a pena. E a gente ganha, tipo, ó, 23 mil beris quando termina, tirando o X pesado que entra. Então, mano, muito de boa. Já vou terminar aqui agora. E já vou pro outro lá. E, cara, pego muito rápido. E esses boss aqui, eles dão bastante XP e Beri também. Então, só usar tudo aqui que eu tenho. A gente já faz aqui, ó. Já usa tudo. Já usa o Confei aqui. Nossa senhora! É o combo de milhões, esquece. 24 segundos pra poder finalizar aqui os nossos códigos, né, mano? E, cara, eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Principalmente como esse Black Lag tá OP, mano. Isso aqui tá um absurdo. Muito provavelmente vão nerfar, tá? Então, mano, aproveitem pra usar por agora. Porque, véi, vai nerfar, eu tenho certeza. Mano, vocês não tem noção de como isso tá forte. Ih, acabou. Achei que eu ia conseguir derrotar antes, mas não deu. Mano, primeiramente, eu consegui deixar meu Black Lag nas duas pernas, tá? Então, as duas pernas tá... Tipo, tá pegando fogo, né? Isso que eu queria dizer. Ah, eu não mostrei as outras habilidades, mas a gente tem o Z, que é o Concase, que ele dá essa explosão. O Kick Barrage, que é tipo esses vários chutes aqui, né? E a gente tem o Mesa Flip, que é tipo... Esse aqui que é bem massa. O V, ele desativa, né? Ou ativa as pernas flamejantes, tá certo? E eu já tô com 200 de domínio, deu pra pegar bastante. Tô com 1 milhão e 600 beris, tipo... Deu pra pegar beri pra caramba. Peguei, eu levo 250. Isso não era segredo pra ninguém. Eu tava até tentando pegar os itens, né? O item mais difícil de pegar, se eu não me engano, é do... Do Jin aqui, que é esse pirata, né? Tipo, o nome dele eu não sei, né? É... Eu acho... Pera, não sei, na verdade, o nome dele. Não lembro. Mas é Zig, na verdade. Então, ele é o mais complicado, assim, de pegar. Porque ele tem um item que é 0,0,5% de chance de conseguir. Eu fiquei tentando... E não rolou. Então, né? Fazer o quê? Faz parte, eu acho. E... E bom, tem o Mamaco. Eu não sei... Pera, tinha um Mamaco aqui, não tinha? Cara, eu acho que na Ilha dos Mamaco, agora tem uma... Não, pera, pra cá, né? Aqui, ó. Então, mano, eu acho que... E, cara, tá dando muito dano, né? Tipo, olha isso. É... Deixa eu só girar aqui. O problema é que eu tenho que ativar, né? Eu esqueço de ativar. Tenho que deixar a perna ativa. Aí, vai dar dano pra caramba. Eu sei que tem uma arena aqui, em algum lugar, mano. Alguma parada nova aí. Eu sei que tem essa arena que a gente... Ah, eu acho que é ali, ó. Eu vou lá dar uma olhadinha também, que tem essa arena. Eu queria, na real, pegar os drops dos NPCs, né, mano? Mas cada um é um pouquinho mais difícil. Aquele óculos que eu peguei, ele tem 1%. Tipo, é difícil, mas nem tanto. Eu peguei também o do primeiro NPC. Esse eu vou deixar e ficar tentando pegar. Deixa eu ver o que tem aqui na arena. Eita, pega. O que a gente consegue aqui? Nossa, a gente consegue bater desde aqui. Ai, deixa eu sair daqui. Nossa senhora. Aqui ele não me bate mais, né? Deixa eu só... Deixa eu... Eu consigo dar dano daqui? Deixa eu dar uma olhada. Não, daqui ele me acerta. Caramba, mano. Ele me acerta de muito longe. Ele tem um... Pera. É impressão minha ou ele tem uma em ouro? Mé, acho que pra eu conseguir derrotar isso eu vou ter que ir atrás de gente, né? Porque tá complicado. Mas, cara, basicamente essas foram as atualizações. Inclusive, se você quiser pegar os itens dos bosses, você vai ter que ter paciência e ficar derrotando os bosses, né? Então, fica a seu critério aí o que você faz. Mano, primeiro eu tenho que ficar muito mais forte pra poder dar muito mais dano. É... Eu vou até ver se eu consigo girar mais uma fruta pra ver se vem a suna, pra eu poder trocar isso daqui. Pera, eu tenho... Ah, eu tenho que voltar ali. Deixa eu voltar mais fácil. Amor. Ó, assim a bicha tá ali embaixo, escondida. Tá, beleza. Deixa eu vir aqui. Até a outra aqui, a suki, acho que é suki. Ah, vamos ver o que veio. Nossa, outra dessa, mano. Fica aí. Jogar fora, não vou usar pra nada, mano. Eu até... Cara, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou comer a suna. Depois eu vejo o que eu faço. Vai, vamos lá. Não, guardei de novo. Pera, deixa eu comer aqui. Cadê? Saco. Aqui. Equipar. Vamos lá, comer fruta. Vamos ver. Quero ver o que que mudou. Tá, vamos ver o espinho. Nossa, ficou muito mais louco. Tá. Tornado... Nossa, ficou bem mais bonito, velho. Ah, visão de areia. E o B, que é a imersão. Nossa, mudou totalmente. Eu quero ver se o voo ficou mais rápido. Obviamente que não vai ser tão rápido, né? A pica-pica, mano, é a melhor. É, é isso. Mudou algumas coisas. Ficaram melhores. E, mano, é isso, né? Foi tudo que saiu na atualização. Agora vamos ver se a gente consegue pegar o resto dos itens e terminar de zerar tudo que tem pra fazer. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver.